E aí galera, boa noite, loja de hoje, acabou de virar aqui, só um pouquinho atrasado, voltou o guia... Cara, eu não sei falar o nome desse bichinho aqui, eu não vou nem arriscar, toda vez eu falo errado. A gente tem o zero, a gente tem o envelopamento do ponto zero, não, certo, toda vez eu falo errado o nome desse bichinho aqui, mas tá aqui. A gente tem o potássio com o espalho dele, destino, estrutura predestinada, presságio, né, todo o conjunto completo deles. Assassina Aeróbica, Estrela do Mar, deixa eu ver aqui, legalzinho, deixa eu ver aqui, pedindo um táxi. A gente tem o levantamento Shaolin, aqui a gente tem a Chloe King, que é muito legal, por sinal, tem que pegar esse skin. Eu tenho skin, né, que eu ganhei no campeonato, eu tenho que pegar o dragão, que eu achei esse dragão muito louco, mano, então eu tenho que pegar esse dragão. A gente tem Cobra Kai aqui embaixo, Mary Jane tá fazendo aniversário na loja junto com o Duende Verde, clube do Fortnite tá ali embaixo, os pacotões não tem nada de novo, né, o clube tá aqui. Eu fiz um vídeo mostrando o novo clube, entra aqui no canal e assiste, e se for comprar alguma coisa, tag critical, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo e falou! Tchau! Tchau!